Olá pessoal do canal, hoje é 1º de julho de 2024, olha só as duas jaó, duas nambu, aliás, olha lá uma terceira nambu ali, olha só que tá ali, um ovo olha pessoal, colocaram o ovo ali, o nambu ficou até na frente agora, olha só ali provavelmente é o ovo da nambu preta olha só aqui, olha lá tá o jiruti eu cheguei agora há pouco, tava ali no quarto e vim pra cá, olha só ó, mais outra jaó aqui, a jambu tão cantando, olha só pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe se inscrevam no canal, olha só ó, olha aí pessoal, ó eu vou lá buscar rapidinho o ovo vou filmar bem de pertinho pra vocês olha só, anambu tão cantando aqui olha só que legal, eles vão se assustar um pouco mas olha lá o tamanho desse ovo pessoal olha só abama olha só hoje é 1º de julho de 2024 pessoal, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo olha só olha só olha só olha só olha só